E essa festa de aniversário aqui no Playland vai ser o maior ao e as crianças ficam animadas, brincando, se divertindo e o que é interessante, a mamãe pode trazer os amiguinhos que vão ficar à vontade, é isso que é gostoso, né? Poder participar de tudo, brincar nesses brinquedos e aqui no Playland a festa de aniversário pode ser um ao e com espaço reservado ali pro salão de festas, já decorado como você viu, criança é uma grata, criança é um tênis que é assim que a gente gosta, viu? Não, continua brincando aí, não quero trabalhar só brincadeira não. E você tem 30 convites, festigas personalizadas, lembrancinha, 3 horas de diversão, o colete de identificação das crianças e fora a comodidade de estacionamento, que você está dentro de um shopping, a segurança, não é? Com relação a buffet, o próprio Playland pode indicar pra você aquele buffet que você está querendo. Agora, você vai estar realmente dentro do shopping, do estacionamento, com tudo bem fácil, né? E os brinquedos, casinha inflável, piscina de bolinha, aquele escorregador que as crianças adoram, podem brincar à vontade. Só não está incluso aí o ticket mania e os brinquedos que soltam docinhos e essas coisas. Mas, de resto, a criançada pode ficar à vontade e se divertir pra valer. Então, a sua festa de aniversário, a festa do seu filho aqui no Playland, com certeza pode ser o maior ao e. As crianças estão aí se divertindo e, com certeza, logo, logo, pode ser a sua criança fazendo aquela festa, aquele tremendo ao e aqui no Playland. São vários shoppings, tem uma ligadinha pra consultar sobre a festa de cada um deles. No shopping, por exemplo, ABC Plaza, né? Da região do ABC, Metrópole e ABC. No Centro Norte, Plaza Sul, Interlapos, Aricanduva, Paulista, West Plaza, Eldorado e Genópolis. Tato a pé e aqui, onde eu estou gravando hoje, no Playland do Shopping Morumbi. Vou aproveitar já pra passar o telefone aqui do Playland do Shopping Morumbi. 5181-8800. A festa do seu filho aqui vai ser no maior ao e.